O livro Sucesso Além do Jalenco, do escritor e médico Vinícius Júlio Camargo, teve sua noite de lançamento no PB Shopping Pato Branco. O livro fala sobre gestão, liderança e os caminhos na busca pelo sucesso profissional. A principal mensagem que eu gostaria de passar é que todos os profissionais da área da saúde, seja ele médico, dentista, fisioterapeuta, biomédico, enfim, todas as áreas que hoje envolvem o universo do setor da saúde, eles precisam entender que eles devem fazer um gerenciamento, uma gestão da sua própria carreira. E esse gerenciamento envolve uma série de conhecimentos, de expertise que nós não temos na formação acadêmica, como médico ou nas outras áreas da saúde. Então, o objetivo principal é despertar esse interesse, talvez, ou salientar a importância desse tipo de conhecimento para todos os profissionais. A noite foi marcada também por uma mesa redonda com os convidados, médicos Igor Chiminacio e Thaís Mussi, a psicóloga Elisabeth Rotava e Ornella Bertol, reitora do Centro Universitário Unidep. O tema do debate proposto foi o sucesso a partir dos cases de cada um dos convidados. A atuação profissional junto à Unidep nos faz pensar em sucesso sempre, né? Quando os nossos alunos chegam, eles chegam buscando a realização, buscando sucesso. Então, é preciso, durante a formação, nós darmos condições para que eles reflitam a respeito do que é o sucesso para cada um. Existe também nesse livro a oportunidade do leitor identificar uma espécie de guia, ele está como uma espécie de guia para, assim, no que mais eu posso buscar o sucesso, buscar satisfação pessoal e profissional, porque eu não vou encontrar exclusivamente na minha área profissional. Eu preciso, enquanto ser, eu preciso descobrir isso, né? O livro Sucesso Além do Jaleco já está disponível nas livrarias e os valores obtidos com a venda na noite de autógrafos e por um determinado período serão revertidos para a missão SOS Vida Nova em Pato Branco. O livro Sucesso Além do Jaleco